Fala moçada, professor Bruno voltando com o nosso novo curso de Javascript Na aula de hoje, continuando na pegada de operadores, vamos aprender sobre os operadores lógicos Bora pra prática Então pessoal, aqui já com o nosso arquivo da aula 7, vamos falar sobre os operadores lógicos Que são os operadores End, tá aqui Or, tá aqui E Not, tá aqui Então, vamos lá Pra gente não esquecer aqui sobre os operadores Esse cara aqui é o operador End Ou I Tá, I Esse aqui é o Or Ou Ou, né Or, que é o ou E esse aqui é o Not Ou não É a negação Tem um atalho aqui bacana Que a gente seleciona Ctrl, ponto e vírgula E comenta tudo que tá selecionado Legal, né Bacana Então, esses aqui são os operadores que nós vamos entender na aula de hoje Bom, vamos lá Basicamente pessoal, quando a gente fala desses operadores Nós podemos desenhar uma tabela aqui que se chama tabela verdade Pra gente entender qual que vai ser o resultado da operação utilizando esses caras aqui O resultado O resultado, o que um operador lógico retorna Ele vai ser verdadeiro ou falso É bem parecido com os operadores relacionais que nós vimos na aula passada Então, o resultado de uma operação lógica, ele vai ser verdadeiro ou falso E aí eu interpreto esse resultado e tomo uma decisão, por exemplo E aí podemos criar então aqui o que a gente chama de tabela verdade Vamos entender isso daqui A tabela verdade do end Que é o operador e comercial e comercial Funciona da seguinte maneira Ou melhor, vou fazer o seguinte Ao invés de escrever, eu vou mostrar Porque eu já tenho ela pronta aqui E aí fica melhor Eu tenho o arquivozinho aqui que eu fiz Que tá aqui pra gente poder entender como é que funcionam os operadores Olha só Quando a gente for fazer as operações Nós vamos pensar nessas tabelinhas aqui Eu tenho a tabela do end e a tabela do or É o retorno dessas operações O end é o i E o or é o ou Então pensando aqui Verdadeiro é um Aqui só tá com V e F, verdadeiro ou falso E aqui tá com 1 e 0 Tá a mesma coisa De cima tá V e F E de baixo tá 1 e 0 Mas são as mesmas operações Olha só Quando eu tiver duas comparações A primeira comparação me retornar verdadeiro E a segunda me retornar verdadeiro Verdadeiro e verdadeiro O retorno é verdadeiro Tá vendo? 1 com 1, retorno é 1 Quando a primeira comparação for verdadeira A segunda for falso O retorno é falso Falso com verdadeiro Falso com falso Falso E diferente no or Quando eu tenho verdadeiro ou verdadeiro 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 ou falso Verdadeiro Falso ou verdadeiro Verdadeiro Falso ou falso Falso Show? Então guardem essa tabelinha aí Dá um print aí na tela Tá nesse conteúdo Que vai facilitar a nossa operação Que nós vamos entender na aula de hoje Olha só Como que nós vamos fazer essa operação? Como que nós vamos entender isso daqui? Vamos criar algumas variáveis N1, N2, N3, N4 Tá bom? Vamos adicionar valores aqui N1, 10 N2, 5 N3, 15 E N4, 2 Beleza? Joia! E vamos lá Vamos ver o resultado dessas operações Se eu tenho Vamos fazer uma primeira aqui N1 Maior Do que N2 O que que isso aqui vai me retornar? Vai me retornar Verdadeiro Então Roda Verdadeiro True Beleza? Agora E se eu tiver uma outra operação E quiser Executar A junção dessas operações Por exemplo N1 Maior Do que N3 O que que essa segunda operação vai me retornar? Eu já sei que essa aqui me retornou verdadeiro E essa aqui vai me retornar falso Porque N1 não é maior do que N3 Se essa operação for regida pelo ente Qual que é o retorno final? Olha só De acordo com a nossa tabela verdade Se eu tiver um retorno verdadeiro E um falso O resultado no end É falso Então o que vai ser impresso aqui Salva Roda Tá aqui Falso Beleza? Imprimiu falso Show? Para que o end De verdadeiro As duas operações Tem que ser verdadeiras É a única situação Em que a operação I Vai retornar verdadeiro Veja bem Eu tô comparando Se N1 Se 10 for maior do que 5 E 10 for maior do que 15 Eu retorno verdadeiro Como não é Uma delas não é O retorno é falso Show de bola? Agora Se isso aqui for regido pela operação de OR Qual que é a minha situação? Olha aqui A minha primeira operação foi verdadeira E a segunda operação foi falsa Qual que é o retorno agora? Verdadeiro Salva Roda Tá aqui Verdadeiro True Beleza? Show de bola? Então quando eu tiver essas situações Que eu quiser comparar o retorno de uma Fazer a comparação de uma operação com outra operação Nós vamos usar os operadores lógicos para isso Agora o NOT Ele sempre vai ser o operador da negação E o que que é uma operação de negação? É quando eu tiver invertendo alguma coisa Tá? Se eu tenho verdadeiro O NOT Ele vai inverter para falso Se eu tenho retorno final falso O NOT vai inverter para verdadeiro Entenda o NOT como uma negação Uma negação é uma inversão Eu já vi que nessa situação aqui Com o operador OR Verdadeiro e falso O meu retorno foi verdadeiro Limpando aqui para não confundir Rodando de novo Olha lá Verdadeiro Porém Se eu negar toda esta operação Aqui ó Coloquei o parênteses aqui E vou negar o retorno dessa operação Qual que vai ser a saída? Vai ser falso Aqui ó Rodando Opa Não salvei né Quase que eu tenho um mini infarto aqui Não é possível Porque eu não salvei Agora eu salvei Rodei Tá lá Falso Show de bola Porque foi a inversão da operação Então esses são os operadores lógicos Vamos fazer mais algumas coisas aqui Obviamente Que nós não vamos utilizar os operadores lógicos Só dentro do console Nós vamos utilizar em comandos Que esperam operações lógicas Como o IF Os comandos de loop E uma série Retorno de função Enfim Tem uma série de situações Que nós vamos precisar De operações lógicas Por exemplo O uso do IF Que nós vamos aprender bastante Mais adiante É o que vai É onde eu posso utilizar Uma situação Que eu posso utilizar Uma operação lógica Então por exemplo Eu vou Aqui ó Se N1 For maior Que N2 Se esse retorno For verdadeiro Eu escrevo Console.log Eu escrevo N1 Maior Que N2 Caso contrário Eu vou escrever N1 Menor Que N2 Então se essa operação Der verdadeiro Eu escrevo isso Se essa operação Der falso Eu escrevo O de baixo Rodando o nosso programa Tá lá 10 Maior Que 5 Beleza? Invertendo aqui Agora ele cai Na situação De baixo 10 Menor Que 5 Tranquilo? Vamos colocar Os operadores Lógicos Aqui Em ação Então se N1 For maior Do que N2 A gente nem precisa Desses parênteses Aqui tá Mas isso aqui é só Pra facilitar a leitura Pra identificar as operações Aqui ó E Vamos lá Aqui ó N4 For maior N3 For maior Que N4 Eu vou escrever Verdadeiro Vai ficar mais fácil Aqui ó Verdadeiro Verdadeiro Caso contrário Verdadeiro Caso contrário Eu escrevo Falso Falso Beleza? Seguindo a nossa lógica Eu tenho aqui ó Na primeira No primeiro teste Eu tenho uma operação Verdadeira Porque N1 É maior Do que N2 E na segunda operação N3 Maior Que N4 Também eu tenho Uma operação Verdadeiro Verdadeiro Com verdadeiro O end retorna Verdadeiro Vai cair aqui Dentro do if Rodando aqui O nosso código Caiu lá Em verdadeiro Beleza? Se eu substituir A operação Pelo or Vamos lá Or Verdadeiro Verdadeiro No or Quando eu tenho Verdadeiro Com verdadeiro Ele também Vai cair No Opa O que que tá de errado aqui É só a posição Do cursor Rodando aqui Deixa eu limpar aqui Rodando novamente Ah Verdadeiro Era só a posição Do cursor ali Tá bom? O code runner Às vezes tem Desse detalhe Se tiver alguma coisa Selecionada Tá certo? Beleza Então Então Esse é um exemplo De utilização Das operações Lógicas Dos operadores lógicos E Obviamente Se eu pegar Tudo isso aqui Agora Olha só Eu posso negar Partes também Veja bem Se eu utilizar O not Aqui O que que tá acontecendo? Eu estou Negando O primeiro Resultado Aonde eu tinha Um retorno Verdadeiro Nessa situação Eu passo Ter um retorno Falso Tá? No or Falso Com o verdadeiro O que que dá? Falso Com o verdadeiro Dá Verdadeiro Então Continua sendo Exatamente O mesmo resultado Impresso Beleza? Diferente Do End Salva No end Eu tenho Falso Com o verdadeiro Retorno Falso Beleza? Rodando Tá lá Retorno Falso Embora Essa operação Seja verdadeira Lembramos Que ela está Negada Nós usamos O operador Note Que faz A inversão Dessa operação Beleza Pessoal Eu acho Que deu pra ficar Claro aí Sobre o uso Dos operadores Lógicos Qualquer dúvida Que ficar E coloca Nos comentários E deixa Aquela mensagem Também Lembrando Que eu leio Todos os comentários Eu não respondo Todos Porque são Muitos Mas eu curto Do coraçãozinho Pra todo mundo E isso ajuda O nosso canal Beleza? Vou ficando por aqui Até a próxima aula Um forte abraço E tchau tchau Just do it right Do it right E aí Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti